O importante é saber discutir com o seu médico qual é o risco de gravidez gemelar. E se eu tenho uma gravidez gemelar, ela é uma gravidez de baixo risco ou de alto risco? Em geral, é uma gravidez de alto risco. E aos 48 anos, é uma gravidez de baixo risco ou alto risco? Qualquer gravidez aos 48 anos, nós vamos cuidar como se fosse uma gravidez de alto risco. Porque o corpo não está tão elástico, diríamos, como quando temos 35, 38. Então, existem alguns riscos a mais que ter obstetra tem que estar preparado. Obstetra de gravidez e alto risco para cuidar de vocês. Então, a gente sugere sempre transferência de um único embrião. Se pode engravidar na primeira, tem pacientes que, ainda que fizeram isso, não engravidaram. Mas a gente tem mais embriões. Então, mental e psicologicamente preparados. Por quê? Eu lembro de uma paciente, e essa é uma história muito interessante para vocês. Eu lembro de uma paciente que, ela tinha 48 anos, transferimos um único embrião. Transferi um único embrião nessa paciente. E o que aconteceu? Esse embriãozinho virou dois. Duas meninas lindas. Lindas, lindas, lindas. Preciosas as meninas. Quando chegaram, foram me visitar. Elas já estavam com quase um ano. E eu falei, olha, que legal, né? Tudo bem, foi ótimo. Ela morava no interior de São Paulo. Bom, eu sempre noto. Como que nasceram? Foi tudo bem? Foi bem? A gravidez foi normal? Doutor, foi tudo normal? Elas nasceram com 37 semanas? Só que eu tive uma insuficiência aí temporária, ou alguma coisa aconteceu no coração, que ela ficou na UTI durante 15 dias. A mãe de 48 anos ficou na UTI durante 15 dias. Nós não queremos isso. E essa paciente tinha transferido quantos embriões? Um. As gêmeas são idênticas. Então, muito cuidado. Nós temos muito cuidado com isso. Se eu tivesse transferido dois, e ela engravidava desses dois, e aquela menina que virou duas, se ela tivesse três, provavelmente essa mãe teria muito mais do que 15 dias de UTI por uma alteração cardíaca no nascimento do bebê, das três bebês. Além de que seria provavelmente uma gravidez de parto prematuro, né? E ela conseguiu com a gêmea chegar até as 36, 37 semanas. Então, muito importante cuidar disso. E ela conseguiu com a gêmea.